Meu coração tropical está coberto de neve Vimas, fervem seu cofre gelado A voz vibra e a mão escreve Vimas, bendita lâmina grave Que fere a parede Traz as febres loucas e breves Que mancham silêncio cais Roserais, nova granada de Espenha Por você, eu Seu corsário preso Vou partir A geleira azul da solidão E buscar a mão no mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Como garrafas de naufrago E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar Onde é a rosas partindo o ar E as rosas partindo o ar E as rosas partindo o ar Com o mar Vou partir A geleira azul da solidão E buscar a mão no mar Me arrastar até o mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Como garrafas de naufrago E as rosas partindo o ar E as rosas partindo o ar Nova granada de Espanha E as rosas partindo o ar E as rosas partindo o ar Mesmo que eu mande em garrafas Mensagens por todo o mar Meu coração tropical partirá Esse gelo irá Esserlo irá Esserlo irá Esserlo irá Amém.